Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo é de drible, cara, então a gente vai estar fazendo um exercício aqui com quatro variações para você treinar, quatro tipos de dribles aí, super legal, num exercício só, então show de bola, fica comigo até o final, hein? Não sai não, beleza? E antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da Footcrack, eu deixei o link aqui na descrição, que você ainda não conhece, clica no link, bora treinar comigo aí, são centenas de exercícios para a gente poder trabalhar aí a sua técnica e o drible e melhorar de vez a sua performance no jogo aí e arrebentar onde você for jogar, beleza? Fechou? Então sem mais enrolação, bora para o vídeo aí que está muito legal, vamos lá! Galera, então vamos lá para a primeira variação aqui, hein? O seguinte, a gente vai fazer primeiro o quadradinho, que é usando sempre os lados internos do pé, tá bom? Perna direita, perna esquerda, então faz com a direita para a esquerda, a esquerda para a direita e aí vai. Aqui eu estou fazendo mais devagar, mas você pode fazer em alta intensidade. Foi uma vez, volta no início e repete, tá certo? E aí vai dando sequência, então... Pode ir e voltar. Segunda variação, então vamos lá, penteadinha, usando perna esquerda e perna direita. Então eu penteei, cortei para frente, penteei, cortei para frente e aí vai. Procura usar a ponta do pé para facilitar na hora de você fazer esse deslocamento da bola, dando a penteada, certo? Terceira variação, agora a gente vai usar somente a perna forte mesmo, só a perna dominante, onde a gente vai usar o lado externo e o lado interno do pé, beleza? Então seria isso aqui, ó. Corto para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro. Entendeu? E aí vai. No caso, um corte só, como se você estivesse dando o corte mesmo, beleza? E a quarta variação, pessoal, o quarto drible no caso, a gente trabalha com perna contrária. Então a bola está indo para a direita, eu uso o pé esquerdo para dar o corte. A bola está indo para a direita, eu uso o pé direito para dar o corte. Então, a bola está indo aqui, eu corto com o pé esquerdo, corto com o pé direito, corto com o pé esquerdo, corto com o pé direito, corto com o pé esquerdo. Como se fosse o contrário, né? O atleta, a bola está indo aqui, marcação veio, eu dou o corte, o contrário, né? Não seguindo a linha que a bola está indo, tá bom? Então, ó. E aí você pode começar a colocar também a gingadinha de corpo, que é aquela que faz que vai sair para um lado e corta para o outro. Balança, 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 balança. Vamos, vamos. Mais uma. Isso aí, galera. Show. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante aí. Esse exercício que a gente acabou de fazer aqui, super simples, mas que vai ajudar muito você a melhorar o seu drible aí, tá certo? Dribles fáceis de fazer aí e são muito efetivos na hora do jogo, tá certo? E não se esqueça, o link da Footcrack está na descrição aqui. Bora lá treinar comigo, vai ser show e a gente vai brilhar junto aí. Fechou? Valeu!